Eu tinha uns 8, 8 anos, 7 anos, a barraca de fogas em Garanhões que explodiu, eu lembro, eu era criança, não sei o que eu lembro. Foi a coisa pior do mundo que aconteceu em Garanhões, foi a pior. Passou no jornal, né, no jornal nacional, não sei, e o pessoal explodiu um homem, ficou uma perna, um braço em cima do Banco do Brasil. Foi no dia de Corpus Christi, e aconteceu essa tragédia, né? Rapaz, aquilo ali, Deus me perdoe, aquilo ali foi brandiado, brandiado, os caras que explodiam. O que eu lembro é que nesse dia, nesse acontecimento, eu estava trabalhando na Laranjeira, e até lá a gente sentiu o abalo da cidade. E a Laranjeira, para você que não sabe, fica depois da Corrado 2, abaixo, quando tem aquela curva, curva do S, que é da Laranjeira. Ainda eu lembro, aí tinha aqueles carros rurais, foi assim, uma polêmica, né, foi um, naquele tempo antigo, né, era assim, não é hoje em dia, hoje em dia a tragédia é 24 horas, né. Aí, não é mais novidade, tragédia, naquele tempo a gente criança, porque de um ano de, só tinha 8 anos, tá com o quê, tá com uns 38 anos, por aí. Aí, Garanhuns já ficou, foi abalado, Garanhuns, né, foi um abalo mesmo, que, principalmente o Dulcito, Matuto, nunca vi uma pessoa morta, quando ia, passava um mês sem, sem dormir. Eu sei, até hoje, só morreu, parece, duas pessoas, que estavam na barraca. Ferida teve, teve gente que feriu, muita gente, morreu mesmo, só foi duas. Foi bem planejado aqui. Sacou muito, porque destruiu a cidade, fiz, pelo menos, o comércio todinho. As lojas, caiu a vida, dá-se todas, o comércio. Naquela época, não tinha Ferracosta ainda ali, não. Ferracosta era na parte de cima, onde hoje era a sapataria Fátima. E até, por ali, atingiu tudo. Ali, o prédio de Moraes, a vidaça, a carro toda. Atingiu, para melhor dizer, atingiu até na igreja. Na igreja Santa Torre, o comércio todo. Passou três anos sem aparecer, um grato sem ninguém dizer. Dois de cedo, um grato no mundo.